Qual que é a sua leitura do podcast? O que é um podcast pra você? Olha, pra mim o podcast é maior do que o Flow nesse sentido, porque o podcast pode ser milhares de coisas, né? O podcast, em teoria, é um conteúdo que é áudio e não tem a necessidade do visual. Isso é um podcast. O Flow, ele é audiovisual, mas não tem a necessidade do visual. Mas por isso que eu pergunto pra você, porque o Flow é audiovisual. Isso, isso. O sistema solar também é audiovisual. Sim. O Flow tá na Twitch. Exato, a gente... Então sua leitura de podcast não é uma leitura de... Ah, é um programa de áudio. Vai muito além, né? É, sim. Eu acho que talvez é... Talvez como esse formato de podcast vai dominar, e eu acho que já tá dominando, as pessoas vão começar a associar podcast a isso. A um programa. A um programa, exato. Mas eu não sei se essa era a essência do podcast. O podcast é... Não era, né? Acho que o Joe Rogan que... Talvez ele tenha tornado, né? Criado isso. Mas eu acho que, tipo, o Arthur Petri, por exemplo, ele tem um podcast que normalmente é ele falando, né? É sozinho. Ele não tem um convidado. Não é o mesmo formato. É um podcast. Total. Se bem que agora ele é audiovisual também. Eu acho que o que mudou, o Joe Rogan, realmente, e você tá certo nisso, trouxe essa parada que não tem porquê não ser visual um podcast. E eu sempre digo assim, cara, você vai gravar um podcast? Vou gravar. E quem que você vai receber? Vou receber o Monark. Cara, o Monark vai tá na tua frente. Ele vai tá na tua casa, mano. Pega um celular, né? É claro que, assim, eu entendo que existe aí um mini conhecimento técnico pra conseguir fazer isso, mas que já não é mais tão difícil quanto era lá antigamente. E eu acho que o podcast acaba sendo um lugar onde o youtuber também acaba gostando, porque ele vê imagem. Então eu acho que ele acaba abraçando esse público. O consumidor do YouTube se diz. É. E o produtor também. O produtor fala, pô, posso ter um podcast? É mais ou menos o que eu tô fazendo aqui, é só dobrar o que eu tô fazendo aqui. Verdade. Entre aspas, assim, mas... Sim, sim. E aí ele... Então esse é o lado do youtuber. E o lado do podcaster são essas conversas profundas, cara. Eu acho que é um encontro perfeito. Sim, pô. Pra mim esse formato é incrível, mano. Pra mim foi uma revolução cultural. E não é à toa que o fenômeno que o Joe Rogan está nos Estados Unidos é de outro universo. A gente nunca viu um programa tão forte quanto o do Joe Rogan no mundo. O cara já foi cotado a ser o mediador do debate entre o Joe Biden e o Donald Trump e ele falou, não, tô de boa. Sério que ele foi cotado mesmo? Não, tava tudo certo e ele falou, não, tô de boa. Ele recusou. E ele tá, agora ele tá mesmo, né, com cem milhões do Spotify. Ele já tinha, já era milionário antes de nada. Você chegou a ver já o galpão dele? Chegou a ver a estrutura dele em Los Angeles lá dentro? Eu vi partes, algumas fotos, mas assim, em turno, mas eu sei que tem academia, tiro alvo. Um negócio de tirar o alvo de flecha, velho. Tiro de oro de flecha. O cara criou a caverna do homem, assim, pra ele ali. E uma academia, porque ele é, né, ele é... É, gigantesco, né. Imagina, ele faz, eu não sei quantos episódios ele faz por semana. Às vezes é bem variado, né. É, mas vocês estão muito nesse ritmo também. Aquele ritmo que você entra na internet e você fala, caralho, mas já tem duas entrevistas novas aqui no Flowman. Caralho, já tem duas novas no Joe Rogo. Pois é, é. Eu acho que a gente tá num ritmo mais acelerado que o Joe Rogo, mas ele faz muito mais coisa que a gente, né. Ele tem três carreiras picas, né. O podcast é só tipo, ó, porra, eu sou pica no podcast, legal, tá. Mas ele também é um celebrity pica da TV, do reality TV, também do UFC. É, ele apresentou reality já. É, ele foi, pô, aquele sobrevivente, ele que era o mestre de cerimônias, né. Exato. Foi um dos mais famosos dos Estados Unidos. E tem uma treta famosa nessa temporada, que o cara vai pra cima do Joe Rogo e o Joe Rogo domina o cara, mano. Eu vi, eu vi. O cara pro chão, maravilhoso. Pô, você vai se ver. O cara é faixa breta de jiu-jitsu e taekwondo. E amigo de todos, né, mano, amigo de todos, né. Exato, conhece só os maiores matadores do mundo. Exatamente. Os caras que são pagos pra matar, milhões. Mano, não dá pra acreditar. Mas assim, ele acaba sendo uma referência também na maneira de conduzir, né, nas conversas. Ele vai além, né, cara, nas conversas. Você ouve ali, você sai transformado ali do Joe Rogo. Separado do Joe Rogo, né, cara. Ele é muito inteligente. E ele é muito autêntico. E ele não tem... Cara, ele não vai hesitar em te mandar você tomar no cu se você estiver falando merda, tá ligado? E ele vai mandar você tomar no cu porque você vai fazer o quê? É um pouquinho de Joe Rogo, cara. Ele é blindadão, né, nesse sentido. Ele é blindadão. Ele pode... Ele tem o direito, né. Mas às vezes dá merda também, né. Você viu o episódio dele com o Robert Downey Jr.? No Iron Man? Não. Depois assiste, mano. É um episódio muito cringe, mano. Muito... Muito... Sabe aí quando você vai conversando, é... Só que quando você fala, você fala em metáforas. Você tá falando uma parada, mas você quer dizer outra coisa que o cara entenda, sabe? E quem tá fazendo isso? O Robert Downey Jr.? Os dois ficam nesse joguinho assim. Nossa, é um saco. Fica um clima tenso ali, né. Fica um clima tenso. Porque o Joe Rogo começa a perguntar da carreira dele. Eu acho que ele acha desrespeitoso. É, porque o Robert Downey Jr. teve uma carreira ali também. Ele foi louco. Esse aí deu trabalho, velho. É, né. Esse cara é bem loucão. Deu trabalho, é. Ele foi encontrado uma vez dentro de um quarto apagado de heroína com uma arma na mão. Um quarto que não era dele. Ele invadiu durante a noite e capotou dentro desse quarto aí, que era um quarto, sei lá, acho que tinha uma menina dormindo nesse quarto, enfim. Ele não aconteceu nada, mas ele acordou ali, mano. No dia seguinte os pais foram acordar a filha e tava o Robert Downey Jr. Caído no chão, mano, com a arma louca de droga, enfim.